Yoga é a comunhão com o divino. O significado de yoga é o nosso sentido na existência. Perceber esse significado é o que nos transformará. Respeitar sempre os teus limites. Autoconhecimento. Podemos querer superar algum limite, mas precisamos entender também o porquê de alguns limites. Usar o discernimento sempre. Como tudo nesse mundo de maia, nada é o que realmente parece ser. Mesmo as escrituras sagradas precisam passar pelo crivo do seu discernimento. Nunca esperar pelos frutos de suas ações. A melhor maneira de se desapegar e não ficar frustrado de compreender o básico da lei de ação e reação. Contemple. Observe. Não apenas para sair do ego. O observar serve também para dar valor a cada detalhe ao seu redor e compreender que tudo está afinal ao seu favor. É preciso sair do meio do furacão para perceber o furacão. Seja sempre alegre. Estar de bom humor nos traz clareza de pensamento. Seja humilde e solidário. Se quisermos aprender e evoluir, devemos ter essas qualidades dos mestres. Caráter é fundamental. Os preceitos do Yoga Sutras, Yamas e Niyamas, para quem não percebeu ainda, é para desenvolver o nosso caráter. Ter pensamentos elevados. Manter uma sintonia com energias positivas, com afinidade pelos mestres do Yoga, pelas verdades das escrituras. Viva em paz, da forma mais simples possível. Viver em um estado de paz é o mínimo necessário para a sua meditação. Viver de forma simples é o que o ajudará a alcançar esse estado de paz. Viver de forma simples. Viver de forma simples.